E aí, Vitor! E aí, Jô! Muito bom, Vitor! Olha pra ele, dá pra ficar na casa do Vitor! E aí, Vitor! Olha pra ele, Vitor! Olha pra ele, Vitor! E aí, Vitor! Pessoal, no roteiro! Quer ver o que é pegado no roteiro? Vai rappelle, Vitor! E aí, Vitor! E aí, Vitor! E aí, Vitor! E aí, Vitor! Minhas feias bem, meninas! É isso aí. Daí, curso? Quatro, 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 quatro. Quatro, quatro, quatro.